Dizem que a força de um sonho pode ser medida pela capacidade de transformar vidas. E é para mudar vidas e realizar milhares de sonhos que nós despertamos todos os dias. Muito prazer, nós somos o IEF Sudeste. Nascemos da União do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba, da Escola Agrotécnica Federal de Barbacena e do Colégio Técnico Universitário de Juiz de Fora. Nós somos um sonho que se tornou realidade em 2008. Com o passar dos anos, podemos transformar em realidade os sonhos de muitas outras pessoas. Graças a esta união, hoje proporcionamos educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, contando com 10 campi nas cidades. Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, Manhoa Sul, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João Del Rey e UBAR. Formamos e qualificamos cidadãos para atuar em diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local. A possibilidade de um curso superior na cidade em que você reside, sendo ele gratuito e, além disso, numa instituição federal, é de um ganho para a autoestima da população local fora do comum. Porque pessoas que até então podiam se imaginar jamais cursando essa modalidade ou tendo acesso a esse tipo de oportunidade, agora acreditam que é possível. Aqui na escola, gente que nunca tinha vindo dentro da escola, que não conhecia a fazenda, não conhecia as estruturas internas, não conhecia o potencial que a escola tem para oferecer à comunidade, passou a vir com frequência. Então isso aqui passou a ser deles. Poder ser uma servidora federal dentro da minha cidade, para mim, foi uma alegria muito grande. Poder contribuir também com a cidade, na área de educação, sendo pedagoga, foi muito importante. Proporcionamos ensino público de qualidade 100% gratuito, oferecendo uma vasta gama de cursos técnicos de graduação e de pós-graduação. Por acreditar que sonhos não conhecem barreiras, também oferecemos cursos técnicos à distância, com 30 polos de apoio presencial, possibilitando assim que mais e mais histórias possam ser transformadas através da educação. Às vezes a pessoa não tem condição de fazer um curso totalmente presencial. Então o ensino à distância, ele vai ter a capacidade de levar a esse aluno a ter acesso a docentes que talvez eles nunca fossem capazes de ter acesso. Então isso é muito interessante. É material didático que ele nunca poderia ter acesso de outro modo. E eu acho que não só a questão do ensino à distância, mas a questão de ser gratuito. Isso é muito importante. Presamos sempre pela excelência, o respeito e a ética, através de políticas e soluções inovadoras para o crescimento individual e institucional. Nossa missão é a de cuidar do bem-estar de todos, servidores, alunos, docentes e comunidade. Aqui, incentivamos o desenvolvimento de pesquisas que qualificam e ampliam a formação dos nossos alunos. Um leque de possibilidades para ingressarem no mercado de trabalho ou para prosseguirem na vida acadêmica. Eu tenho muito mais oportunidade aqui com bolsas de extensão, com iniciação científica. Essas áreas que depois, quando eu estiver na faculdade, isso vai me ajudar também com o conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo acadêmico, principalmente. Eu acho que eu devo tudo para o IFE, em questão de eu conseguir entrar no vestibular. E se eu não tivesse aqui, eu com certeza não iria ter feito o vestibular. E eu acho com certeza que eu não iria ter compensado a mim de entrar na faculdade. Mas se eu tivesse, eu não iria tão longe quanto eu fui. Visando a legitimidade das pesquisas que desenvolvemos aqui, promovemos a proteção dos resultados das atividades intelectuais dos pesquisadores, licenciamentos e outras formas de produção e transferência do conhecimento e tecnologia. Atuamos ainda com diversos projetos de extensão que beneficiam a comunidade e aos estudantes. Uma troca de conhecimentos que traz ainda mais desenvolvimento para as regiões e seus arranjos produtivos. O projeto em si, ele te proporciona situações que lá na frente, no seu futuro profissional, vai te fazer diferença até no mercado de trabalho. A maturidade que a gente adquire aqui é muito maior do que você pode imaginar. Acho que é o ideal, porque a gente tem muita liberdade para trabalhar com tudo que a gente quiser. E nossa relação com as comunidades não para por aí. Através de eventos como festivais, exposições e competições, socializamos o conhecimento e o convívio entre alunos, servidores e membros da comunidade acadêmica, fortalecendo laços, desenvolvendo o espírito de equipe e colocando em prática a criatividade. Acreditamos em uma educação democrática e acessível a todos, capaz de atingir e transformar vidas em toda a nossa região. E para que nossos alunos possam se dedicar exclusivamente aos estudos, oferecemos auxílios de alimentação, manutenção, moradia, material didático e uniforme. Tem sido fundamental ao longo desses anos de muitos alunos não desistirem do sonho deles, da família, do pai, da mãe, ver um filho com um curso técnico, um curso de graduação. Com esse apoio que o programa de assistência estudantil tem contribuído muito com a permanência desses alunos, com bom êxito. Sem esse programa, hoje não estaria fazendo uma graduação, muitos de nós conseguem chegar ao mestrado, o doutorado é medo, nós temos alunos que passaram por aqui. Uma porta de entrada para que outras pessoas da minha família possam me seguir, porque eu vim de uma família mais humilde, então muitas pessoas não pensam em querer seguir uma coisa assim, muitos não formaram, então só foram trabalhar direto. Mas já eu não, já tentei alguma coisa correndo atrás. Aí eu vejo que eu quero inspirar mais gente da minha família, não só da minha família, mas também do meu bairro, do lugar onde eu moro, a fazer algum curso, alguma faculdade mesmo. Além de todo o apoio e acompanhamento pedagógico e psicológico que se estende até mesmo aos familiares, firmamos convênios com instituições estrangeiras, integrando professores, alunos e servidores ao cenário internacional. Desta forma, viabilizamos intercâmbios e possibilitamos uma formação ainda mais completa, globalizada, que rompe fronteiras. Saí do país, para fazer turismo, é bom. Quando a gente vai para estudar é melhor ainda, porque eu sou da área de educação. Assim, no momento que eu chego aqui e compartilho o que eu aprendi, são muito mais pessoas. De certa forma, aprenderam com lá e então não fica uma coisa isolada para um só. Porque a gente tem que também tirar um pouco que educação é só disciplina. Educação é eu tentar formar aquele aluno, é para o mundo. O meu sonho sempre foi chegar em uma graduação e fazer um intercâmbio. E graças ao IEF, e cada um, cada um professor, cada um servidor, cada um colega, eu consegui chegar. Eu acho que o diferencial do IEF mesmo é que ele preocupa com seus alunos como se fossem seus próprios filhos. A verdade é essa, entendeu? Eu me sinto assim, entendeu? É uma grande família. Aqui eu sou muito bem acolhido, estou aqui desde 2011 e o IEF está sempre de portas abertas para mim, a gente está crescendo juntos. A gente passa de vez em quando quase 10 horas aqui. Então a gente fica o tempo todo junto e primeiro ano converso com o terceiro e converso com o pessoal da graduação. Eu fiz amizades, eu abri bastante para a cabeça também. Tem alunos hoje que começou com 18 anos, hoje é pai, já tem filho grande. Tem hoje aluno que já foi aluno, filho de nossos alunos, que já está hoje aqui estudando com a gente. O bom daqui é isso, é esse ponto de relacionamento, o convívio social. Você cresce muito como pessoa, você desenvolve muito aqui dentro. Então eu acho que o conceito de falar assim, ó, essa escola aqui é do povo. Eu sou o primeiro da minha família a chegar numa graduação, eu sou o primeiro da minha família a ter uma mobilidade internacional, e eu sou o primeiro da minha família a conseguir passar dos limites que eu julgava impossíveis. Agora que você já sabe quem nós somos e o que nós valorizamos, venha realizar seu sonho profissional e fazer parte desta família chamada Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais